O tênis é um esporte, questão 172, o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. Então, tem 4 que jogam com a mão esquerda, na verdade, jogam com as duas, né? 4 são canhotos e 6 são destros, galera. 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Canhotos, canhotos, sei lá. Qual o número de posições, possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Gente, não posso ter dois canhotos, beleza? Não posso ter dois canhotos aí, beleza? Máquina, preste bem atenção. Sabe o que eu vou fazer? É a nossa combinatória. Eu vou fazer tudo, tendo situações que eu tenho aqui dois canhotos. E você vai lembrar, uma partida precisa de duas pessoas. A ordem de escolha não faz diferença. O importante é que os dois joguem. Você está entendendo? O importante é que os dois joguem. Como a ordem não faz diferença, é uma combinação. Vou pegar todos os casos. Combinação de 10, 2 a 2. Tirar isso aqui, ó. Onde só tem canhoto. Então, aqui, ó. Tem quatro. Combinação de 4, 2 a 2. Então, fiz todas as partidas e tirei as partidas que tem lá dois canhotos. Você vai lembrar da fórmula de combinação, máquina. Lembra lá, ó. Combinação de N elementos tomados P a P. Comigo ninguém pode. Não pode. Não pode. Não pode. Combinação de N tomado P a P. Comigo ninguém pode. Não pode. Não pode. Tá bom? Vem comigo, irmão. Vai ficar aqui, ó. 10 fatorial sobre P, 2 fatorial. Aqui fica N menos P. 10 menos 2 é 8. E aqui, agora, N é 4. P é 2. E aqui fica N menos P. 4 menos 2. 2 fatorial. Eu gosto do Enem que a gente acaba deixando a própria questão armada, assim, em vários casos. Que encaixa super bem, super bem. Deixe-me confirmar a letra A pra gente. Beleza, galera? Tranquilos?